Que tal a gente fazer aquelas famosas emendadas? Quem que não gosta? Principalmente quando um feriadão cai, por exemplo, numa terça-feira, ou cai, então, numa quinta-feira, para a gente poder emendar o final de semana. Olha, você vai dizer, isso eu não posso, porque na empresa que eu trabalho, eu sou obrigado a trabalhar na segunda-feira e é feriado na terça. Eu sou obrigado a trabalhar na sexta, porque eu fui feriado na quinta. É, mas na máquina não é assim, não. O que acontece? A máquina, ela se articula de uma forma tal, que na primeira oportunidade, ela emenda. Então, você vai numa repartição, o pessoal está emendado. Vai numa outra repartição, está emendado, e vai por aí afora. E com isso, você perde uma quantidade enorme de horas de trabalho. Ou seja, mais do que hora de trabalho, você perde a oportunidade de fazer uma melhor prestação de serviço para as pessoas que pagam o salário para manter essa máquina funcionando. É, mas sabe como é que é? As crianças não vão vir na escola na sexta-feira porque é feriado na quinta. Por que não? Qual é o motivo? Se nas escolas particulares as crianças vão na aula sexta-feira, por que nas escolas públicas não podem? Ah, sabe como é que é? É que a máquina, ela paga muito mal. Bom, se ela paga muito mal, tem que melhorar o salário, sem dúvida alguma. Mas eu não posso tomar isso como pretexto. O fato é o seguinte. O fato é que, em determinadas situações, a máquina estica muito o feriado. E tem uma parte da máquina, que é a máquina, as engrenagens do Poder Judiciário, que tem feriados que só o Poder Judiciário tem. Os outros não tem. Nem os outros, a outra parte da máquina está funcionando. O Judiciário para. Então, consequentemente, você vê o seguinte. A hora que você começa a levantar, quantas horas essa máquina parou e deixou de nos atender, você vai chegar a um cálculo inacreditável. Portanto, que tal a proposta, a sugestão do seguinte? E que os feriados fossem, por exemplo, quando eles caíssem no meio da semana, eles fossem colocados na segunda-feira da semana seguinte. Como um paizinho aí muito pobre faz isso nos Estados Unidos. Aí você tem a máquina funcionando melhor. Mas para isso, há necessidade da gente ajustar a máquina. Só com cidadania isso é possível. E aí E aí E aí E aí E aí